Olá! Quinto Festival Mundial de Cinema Lindiano. 21! Muito prazer! Eu sou o Patrick Moreira, diretor responsável pelo Curta-metragem Reflexo, um dos pontos mais importantes no roteiro. Eu acho, sem dúvida nenhuma, a importância que é o reflexo. Como se fosse nossa identidade, sabe? Eu gosto muito de me olhar no espelho e ver o reflexo e ficar orgulhoso do que eu tô vendo. O reflexo tem sido algo muito ruim no mundo inteiro. Infelizmente. Eu espero que um dia o reflexo de todas as pessoas possam ser de uma maneira melhor do que é hoje. A jornada do projeto em si foi muito longa, foi bem cansativo. Vários momentos eu quis desistir e não queria continuar. Não que seja uma tristeza que me coloque pra baixo, que me faça desistir, mas que me torne mais forte e me faça querer superar. Eu acho que a questão da pandemia, toda dificuldade só fortaleceu o meu trabalho e a jornada foi muito importante pra mim. Uma jornada profissional, de conseguir quebrar um desafio atrás do outro que era pra mim, sabe? Conseguir mostrar realmente o meu valor dando o meu melhor. E, nossa, isso é muito bom. Minha experiência de trabalho com a equipe e o elenco foi maravilhosa. maravilhosa. Minha equipe era uma equipe pequena, quatro pessoas contando comigo, todos os amigos. Então, eu acho muito importante ser uma equipe pequena que você tenha amizade, você tenha diálogo com as pessoas que estão no seu grupo. Eu acho isso muito importante. Ter uma equipe que eu sei que eu posso contar. E os atores foram maravilhosos. Por sorte, eu faço teatro. Eu também fiz o roteiro. Então, quando eu escrevi o roteiro, eu já fiz pensando em cada pessoa que poderia fazer aquele papel de um jeito maravilhoso. E os atores não me decepcionaram. Os atores foram maravilhosos. Eles conseguiram criar vida algo que estava no papel. Parabéns aos atores. Obrigado por vocês terem me ajudado. E principalmente, obrigado à equipe e todas as pessoas que me ajudaram nesse projeto. Isso foi muito importante. Nada se constrói sozinho. Valeu, galera! A parte financeira desse projeto foi a parte do meu bolso. E a da equipe. A gente fez tudo o que era possível. Gravar na casa de algum conhecido, gravar na rua, usar equipamento emprestado, pedir roupa emprestada. E deu super certo. O trabalho originalmente pensado era um trabalho muito mais escuro, com suspense, mais pesado assim. E quando terminou, ele ficou de uma maneira muito mais leve. Não que isso seja ruim. Isso me deixou muito feliz. A mensagem, a parte mais importante, foi dita. Mas de uma maneira mais leve. E eu gostei muito do resultado final. Eu acho que as pessoas deveriam assistir esse filme para uma reflexão, sabe? Uma reflexão interna. Tanto nossa, quanto da sociedade que a gente vive. Tanto das atitudes que a gente toma no dia a dia. O quanto isso pode virar um negócio de dominó que você faz uma atitude e derruba várias, sabe? Eu acho que é essa mensagem das nossas atitudes, do nosso reflexo. Do que é o nosso reflexo na vida, assim? A mensagem que eu gostaria de passar para todos os cineastas emergentes é vai atrás. Não desiste ou não espera nada cair do céu. Eu sempre fiquei esperando muito, ou nos outros, e o dia que eu criei em mim forças e vontade e fui atrás deu o meu melhor. E é isso que importa. Se você quiser entrar em contato comigo, yeah! Eu quero agradecer de todo o meu coração ao 5º Indian Film Festival 21 pela essa oportunidade. Uma pessoa que mora do outro lado do mundo poder fazer um trabalho e ser valorizado por aquilo é maravilhoso. É muito gratificante. É muito especial. Muito obrigado. Vocês não sabem como a aprovação de vocês me fez muito feliz. Eu espero que esse festival tenha muito mais edições e continue a colocar o sorriso no rosto de muitos cineastas emergentes. Muito obrigado. Eu agradeço demais. Valeu! Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.